OUVE POS NOSSAS JURAS SOLENES, DE FAZERMOS EM PAZ E UNIÃO, TEU PROGRESSO IMORTAL COMO A FÊNIX, QUE AINDA TIMBRA O TEU NOBRE EBRASÃO. OUVE POS NESS. Música Limitando o amor, o colosso, o ocidente e o imenso Brasil Eis aqui sempre em flora do grosso, nosso berço glorioso e gentil Eis a terra das minas castantes, é o lugar do mundo no mar Que o valor de mortais superantes conquistou ao feroz Pai Alá Salve terra de amor, terra de ouro e sonhar a morena cabral Jogou o céu dos seus dons, o tesouro sobre ti, bela terra natal Jogou o céu dos seus dons, o tesouro sobre ti, bela terra natal Mato Grosso, terra noiva do sol, linda terra Aquele lado teu céu todo azul, beija ardente o astro louro na serra E abençoa o cruzeiro do sul, no teu verde planalto escampado E nos teus pantanais como o mar, vive solto aos milhões do teu gado Enimosos, passagens sem pá Salve terra de amor, terra de ouro e sonhar a morena cabral Jogou o céu dos seus dons, o tesouro sobre ti, bela terra natal Jogou o céu dos seus dons, o tesouro sobre ti, bela terra natal Ao término do teu gado, meuDIAM Jogou o céu dos seus dons, o tesouro sobre ti, bela terra natal Eva fina erva amante e preciosa Palmas mil são teus rindos formos E da fauna e da flora o índio doce Alpulei sem teus beijos certos O diamante sorri nas grupiaras Dos teus rios que jorram azuis A olha branca das águas tão claras Em cascadas de força e de luz Salve terra de amor, terra de ouro E sonhar a morena cabral Chove o céu dos seus onzo tesouro Sobre ti, pela terra natal Chove o céu dos seus onzo tesouro Sobre ti, pela terra natal Nos teus bravos a glória se expande De dourados até corumbá O ouro teu te renome tão grande Porém mais nosso amor te dará Ouve pois nossas choras solenes Te fazermos em paz e união Teu progresso imortal como a fênix Que ainda timbra teu nobre Brasil Salve terra de amor, terra de ouro E sonhar a morena cabral Chove o céu dos seus onzo tesouro Sobre ti, pela terra natal Chove o céu dos seus onzo tesouro Sobre ti, pela terra natal Chove o céu dos seus onzo tesouro Sobre ti, pela terra natal Cheve o céu dos seus onzo tesouro Sobre-de-sóro Sobre ti, pela terra natal Amém. Amém. Amém.